Bom dia, meus amores. Vamos começar a nossa aula de matemática no módulo quadro, na página 124. Fiquem todos bem atenciosos. Nosso conteúdo de hoje, medidas. Durante alguns períodos do ano, as pessoas são proibidas de capturar certos caranguejos. Esses períodos, chamados andada, podem ocorrer de novembro a março, com mais frequência. Em janeiro, a andada é necessária para garantir a reprodução dessas espécies que saem das tocas e ficam expostas. Aí nós temos umas perguntinhas. De acordo com o texto, em quais meses do ano a andada pode ocorrer? Em sua opinião, o que aconteceria se as pessoas capturassem os caranguejos no período da andada? Medidas de massa. Para verificar se um objeto ou ser vivo é mais leve ou mais pesado do que o outro, podemos comparar a massa deles. Algumas vezes é possível estimar, fazer uma estimativa, que nós já até estudamos, que é algo que nós só não temos a certeza concreta. A gente faz só uma estimativa achando que determinado objeto é mais leve ou mais pesado do que o outro. Algumas vezes é possível estimar essa diferença, apenas observando a aparência. Aí observe aí as imagens, temos o gato, o hipopótamo, a onça parda. Desses animais, quais dos animais acima é o mais pesado? Usando a estimativa, o mais leve, você vai colocar no espaço abaixo o nome dos animais, a questão anterior. Do mais pesado para o mais leve. Em outras situações, estimamos a massa por comparação. Observe a cena abaixo. Aí nós temos a Mônica e nós temos o Felipe. Ao comparar a massa dos objetos de Mônica, percebeu que a borracha era mais leve do que o estojo. Felipe concluiu que o caderno era mais pesado do que o lápis. Isso tudo usando a estimativa. De maneira semelhante a Mônica e Felipe, compare a massa dos objetos abaixo e indique o mais pesado e o mais leve em cada caso. A balança é um instrumento de medida utilizado para medir a massa tanto de pessoas, animais, frutas e objetos. Observe alguns tipos de balança. Nós temos a balança de dois pratos, nós temos a balança digital do comércio e nós temos a balança de farmácia. que nós usamos para saber a nossa massa, ou seja, o nosso peso, quanto nós estamos pesando. Além das balanças apresentadas, cite outro modelo de balança que você conhece e sua utilidade. Mais atividade, você vai circular o objeto mais pesado e na letra B o objeto mais leve. Observe a seguir as frutas nas balanças de dois pratos. Depois, complete as frases com as palavras das fichas. O melão é mais leve ou mais pesado do que o cacho de uvas? Em uma balança de dois pratos, o elemento mais pesado está no prato mais baixo. O morango é mais pesado ou mais leve do que o abacaxi? O quilograma. Comparamos anteriormente objetos sem conhecer suas massas. O quilograma, representado por Kg, é uma unidade de medida padronizada que utilizamos para medir a massa de objetos, pessoas, animais e alimentos. Essa medida pode ser conferida em uma balança. Observe Ricardo medindo sua massa em uma balança de farmácia. Em seguida, vocês vão desenvolver a atividade. Observe a massa de três amigos. Cada amigo tem a sua massa, ou seja, está registrado na balança. É a massa de Júlia, Amanda e Letícia. Continuando a atividade, vocês vão assinalar com o X a massa mais adequada em cada situação. Um gato adulto tem cerca de, isso aqui também é uma estimativa que vocês fazem. Um gato adulto tem cerca de 12 quilos, 4 quilos, 29 quilos. Heitor fez sete anos. Aproximadamente, pela estimativa, ele tem, com sete anos, 24 quilos, 7 quilos, 80 quilos. Observe no gráfico abaixo a massa de quatro pessoas. Você observa a massa de Fabiana, de Abelardo, Gesta e Jorge. E depois, vocês vão responder as questões abaixo. Qual é a massa de Gesta? Quantos quilogramas Fabiana e Jorge têm juntos? Isso aí você usa a operação adição, para fazer a soma. Quem possui a maior massa? Jorge ou Abelardo? Quantos quilogramas a mais? Aí você vai fazer uma subtração. Observe a massa aproximada em quilogramas de alguns animais quando adultos. O macaco, narigudo, 24 quilos. Caracau, 18 quilos. Raposa vermelha, 7 quilos. Orangotango, 75 quilos. Qual desses animais possui a maior massa? E a menor massa? Quantos quilogramas a massa do caracau é maior do que a massa da raposa vermelha? Aí também você usa a operação de subtração. Subtrai o número maior, o número menor. Então, você obtém a resposta. Meus amores, vocês vão desenvolver a atividade no módulo 4, nas páginas 124 a 131. Beijos! Tchau! 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 Tchau!